Fala Marquão, ela marcou o policial! Ela marcou o policial! Deixa ela, cara. Deixa ela, cara. Fala ela, amor. Deixa ela. Joga ela, joga ela. Que isso? Ela pegou tudo. Aí ela pegou tudo. Foi doido. Meu Deus! Marquão! Eu tô com você, irmão! Irmão, eu tô com você, irmão! Deixa ela, cara. Deixa ela, cara. Joga ela, joga ela. Que isso aí, Marquão? Vou tacar essa porra lá. Tu é doido. Vou tacar essa metade. Aaaaaah! Que isso? Que que aconteceu? Meu Deus, me solta! Meu irmão! O meu irmão! Vai buscar ele, Marcão! Meu irmão! Aaaaaah! 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 Tô de gode, foda-se! Irmão! Aaaaaah! 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 A CIDADE NO BRASIL